Só de boa, família? Aí, família, eu tô jogando na base de canhoto, por quê? Porque é bom você dar uma treinada, dar uma diferenciada, tentar mudar um pouco o seu estilo e outro é bom pro cérebro também pra tá buscando ambiguidade dos movimentos, né? De que a mão direita faz, a mão esquerda fazer também na mesma proporção e assim, vice-versa, família. Por isso que eu sempre tô, pelo menos em casa, eu tô tentando treinar um pouco com base de canhoto, beleza, família? Tamo junto e começando a semana, hein? Tchau! 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 Salve, salve, família! Boa noite pra nós, pra ele, como é que tá? Aí, família, fiz 12 rounds de corda náutica, beleza? Buscando a alta performance, fazer os 12 rounds, com aquela intensidade, com aquela vontade mesmo. Tamo junto! Viu, viu, viu!